Oi, paredão estralando mano, o baile como o feio, só você tá jogando Então vai, continua jogando caralho, nós que manda Oi, 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 oi Só putaria, eu tô tirando o lazer, só pra putaria, eu tô tirando o lazer Vou brotar na 17, doidão pra te comer, vou passar lá na runha, muito louco, pra foder Vou passar lá nas casinhas, longo, pra te comer Eu não quero nem saber, eu não quero nem saber, eu só quero, eu só quero, eu só quero me foder Eu não quero nem saber, eu não quero nem saber, eu só quero, eu só quero me foder Vai me esfrega, não vai, vai me esfrega, vai, vai esfregando a busteta com força machucando a pironga do pai Vai me esfrega, não vai, vai me esfrega, não vai, esfregando a xerega com força machucando a pironga do pai Então sempre eu vai, vai machucando a pironga do pai Eu vi desse a mãe Tá pra putaria, eu tô tirando o lazer Tá pra putaria, eu tô tirando o lazer Vou brotar na 17, doidão, pra te comer Vou passar lá na runha, muito louco, pra fuder Vou passar lá nas casinhas, louco, pra te comer Eu não quero nem saber, eu não quero nem saber Eu só quero, eu só quero, eu só quero me foder Eu não quero nem saber, eu não quero nem saber Eu só quero, eu só quero, eu só quero me foder Vai me esfrega, não vai, vai me esfrega, vai, vai esfregando a busteta com força machucando a pironga do pai Vai me esfrega, não vai, vai me esfrega, não vai, esfregando a xerega com força machucando a pironga do pai Então sempre eu vai, vai, machucar na piranga do bairro Oi, 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 oi Oi